Pra você que tem menos de 25 anos por esse vídeo. Agora, você que tem entre 30 e 50, é, você vai lembrar disso aqui. Lembra que você usava isso aqui pra aplicar aquele trote, era muito bom, né? Tinha uma memória aqui de alguns Kbytes e dava pra guardar bastante número de telefone, né? Ah, se você tem 40 anos, você vai lembrar, acima de 40 anos, você vai lembrar que você anotava suas coisas nesse caderninho aqui, né? Era talvez um caderninho por mês pra anotar conta, conta de mercado e agenda, né? Você usava agenda pra anotar seus contatos, compromissos... Ah, não, essa aqui tá muito pequena, pra você que tem acima de 40 anos, provavelmente você usava essa aqui, ó, bem grande, ó. Essa aqui, inclusive, tinha até calendário no início e no final, porque naquela época não tinha calendário digital, né? Era tudo material físico, né? Álbum de fotos. Você tirava várias fotos até o limite que a câmera suportava, 100 fotos, 200 fotos, não sei. A depender da tecnologia da câmera da época, tinha um rolo de filme na câmera. E aí você ia lá, mandava a empresa revelar, e aí a empresa entregava isso aqui pra você. Era assim que as fotos eram armazenadas. E, bom, se você quisesse compartilhar suas fotos com a sua tia, com a sua avó, com a sua mãe, você ia lá, tirava uma cópia, um álbum, dava cópias desse álbum pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, e pronto. Não ficava com mais ninguém. E aí, você tinha controle, né? Só quem você queria que tivesse realmente a cópia das suas fotos é que você entregaria, daria a cópia, então levaria só pra eles verem, né? CD, né? CD com música, guardava tudo aí no CD, quando não tinha Spotify, quando não tinha iTunes, essas coisas. Ih, caramba, ó, isso aqui é relíquia, hein? Um CD de discador. Você tinha que instalar o programa de discador de internet pra você acessar a internet aí na sua casa. Internet fixa, precisava de um telefone fixo, inclusive, pra acessar a internet há tempos difíceis, viu? Ih, seus programas, todos instalados aqui, né? Tudo no CD. E, por fim, acho que foi a última tecnologia que resistiu aí os smartphones, até que sucumbiram de vez, que são as câmeras portáteis. Você deve ter tido uma dessas, você que tem aí mais de 25 anos. E perceba, todos esses dados estavam sob seu controle. O número de telefone estava restrito à sua agenda eletrônica. Suas músicas estavam restritas ao CD que você armazenava. Seus programas, seus jogos, o acesso aos seus jogos era tudo offline. Bom, se você jogava no PC, você instalava um CD desse e jogava pra caramba offline. Ih, até trocas de amor era offline, né? Ou seja, as informações, elas eram muito limitadas. Não se propagavam facilmente, era difícil. Porém, tudo isso estava sob seu controle. Depois, veio o mundo digital, né? Veio a tecnologia digital e aí você passou a digitalizar as coisas. Então, as fotos não ficavam mais nesse álbum. Então, não era mais papel, né? Elas ficavam aqui, nessa camerazinha. E, ainda assim, elas ainda ficavam disponíveis fisicamente pra você. Porque você teria que espetar esse cabo aqui na câmera e transmitir, é, transferir as fotos para o seu computador. Então, tudo isso ainda estava em sua posse. No início da era digital, ainda assim, as coisas estavam sob sua posse. Mas, de uns tempos pra cá, cerca de 15, 10 anos pra cá, isso não existe mais. Agora, os dados, eles foram, a maioria deles, digitalizados. Tudo aquilo que eram bens materiais que ficavam guardados na gaveta pra você ver posteriormente, estavam armazenados fisicamente. E, agora não mais, agora eles ficam digitalizados. E, aí que vem o problema. Uma vez que eles estão disponíveis no meio digital, você não tem controle de verdade sobre eles. Todas essas coisas, você poderia guardar na sua gaveta e acessá-las quando você quiser, trancar a sua gaveta, só você tinha acesso. Agora, uma vez que tudo está disponível online, uma vez que tudo está na nuvem, armazenado na nuvem, será que você tem controle sobre essas coisas? É, o controle está fugindo das suas mãos.